Ok, relembrando. Vocês estão atualmente na ilha inferior esquerda, que é cheia de mato. Vocês foram na cidadezinha que tem lá, que é uma cidade toda de palmons. Vocês falavam pra elas sobre a futura guerra e elas estão levando vocês até o dragão da vila. Não, a gente já passou o guardião ou alguma coisa. Ô, caralho. É o guardião ou alguma coisa. Então, escuta a minha revisão que vocês não deixam terminar. Não foi não. Enquanto você está indo no caminho, vocês chegam até a parte onde tem o guardião, que fica na frente do dragão. É um Decker Dramon, que protege a muralha de entrada. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Ok, ela pode começar o tempo agora, o Reary. Quando o Decker Dramon vê vocês, ele não mexe o corpo, mas ele mexe o olho. E ao ver as palmons, ele não ataca vocês, vocês estão vivos, parabéns. Obrigado, eu ia pegar agora a carta, mas você fez um trabalho pra mim. Nada. E... A Pupamon começa a explicar pro Decker Dramon a situação. E na hora que ele fala que vocês vão poder passar, começam a surgir umas criaturas. Criaturas não, uns dragões. Vindo do mato. Ai, caralho, galera, está um fudidaço. Uns dragões pra atacar a gente ou pra ajudar a gente? Não, pra comer um fudido de vocês. A gente vai descobrir em alguns segundos. É, pra comer um nosso fudido. Exato. Então a gente está dando uma estouradinha, não estouradinha, é ruído. Eu? Não, acho que já está, não, estabilizado não, acho que você deve estar mexendo no mix sem querer e deve fazer as horas. Estou? Eu acho que agora está quietinho. Agora está bom. Era o supressor que estava ruim. Aí, cada um está com sorte pra ver com a batalha de vocês? Você quer se fuder com mais bichos, né? Você quer ter mais bichos pra enfrentar, né? Pior que eu acho que não. Literalmente não tem mais ninguém pra upar. Ah, então eu posso ser só no seu dado mesmo. Tá, ok. Ah, tem que tacar pros NPC, né? É verdade. O 2x quando é bom. Eu estou aqui parando pra pensar. Ok, ok. Eu acho que ninguém mais tem criatura pra upar. É. Assim, eu tenho um geomão, mas... Até eu voltar até uma pleca como caiu do céu, é pra mim. Eu só tenho eu. Enquanto a... O que me falta? É, o Weedman é uma boa. Quem quer ir primeiro? É, eu. Vai pro... Ah tá, eu ia falar vai pro Orden, mas por favor. Hoje eu estou benevolente, vou deixar você escolher. Você tirou quanto? Porque eu sou burro e esqueci de olhar, porque eu sou um pouco. Burro 15? Sim. Você está enfrentando um Snap Trapper. É batalha 1x1. Tá. Eu vou voltar, eu estava no Flame, alguém manda a carta aí pra mim. O notebook também tem capacitado no momento. Aí você quer ver a pena. E eu vou deixar aqui, eu já estou preparada. Puta, aí você fodeu um pouquinho, time. Só deixa eu achar aqui. Tá, eu acho que eu consigo. Não, não, calma. Só achar. Cheguei, hein? Speedrun de quem chega primeiro. Cadê a porra? Carrega a chat, carrega a chat. Eu não estou achando a porra da carta. Eu estou com a carta. Eu achei. Envia. Vai à internet, não fale comigo. Eu acho que eu achei que eu ia primeiro. Tu vai primeiro mesmo. Tá certo. Achou certo. Achou certo. O que você achou? O que você achou? O L. Ok, ele tem vezes dois. Tem vezes dois. Ele insta cai. Só que não, porque ele tem resistência de 20 no dano. E ele tem chance de esquiva. Ser inferior, você subestimou meu dragão. Tem certeza que o Subestimou esse é o dragão? Subestimou, ele está com 20 de vida? Eu ativo o Tite. Você não falou que colocou, otário. Eu falei. Não falou. Eu falei. Não falou. Eu falei que ele estava a Fusion. Alô, eu deixo a Fusion preparada. Se não o que eu falo faz, você coloca. A gente ativa a Fusion. Só tem duas que eu posso combinar, que era uma Garden Tite. Você não falou nada, velho. Não escutei nenhuma. Não, ele falou que ele ia colocar o Fusion em campo. Vou confiar nisso não, então. Ativa aí o Fusion. Ativa o Fusion para juntar uma Garden Tite. Ele falou que deixa a Fusion preparada. Eu interpretei isso como deixar a Fusion em campo. A gente ativa uma Garden Tite. Ok. O caralho. Vai cair sim. É, 20 de dano de menos 20, dá zero de dano. Oh, verdade. É menos 20 de dano de tudo. Gostei dessa estratégia. Sim, pode até esquivar lá do dano. Cadê a porra da carta que eu ia atacar em você? Estava aqui. Eu vi ela. Ah, não. Ela estava bonitinha ali, velho. Isso. É essa? Ah, isso foi ser batalhado. Ah, não. Não posso usar. Esqueci de botar a carta. Nice. 200 de quê? Ok. Eu vou de Odor Exótico. Deixa eu ver se eu consigo te envenenar. Envenene. Uga, uga, iê, iê, iê. Envenenado. Uga, uga, iê, iê, iê. Envenenou? Ah, você está com D4 para ver se eu queimo. Ah, eu estou queimo e morre. Não, eu vou ter que ser tipo um Double Burn para me matar. Não. Nice. Round Extra. Eu boto uma caixa de habilidade agora. Eu coloco uma caixa de habilidade também? Ué, essa tem mais verdade saída do cara que tem espaço para pegar uma caixa de habilidade. Agora todo mundo tem que tomar um meio espaço. É verdade. Eu ativo minha caixa de habilidade lá no começo lá. Eu ativo minha caixa de habilidade. Eu vou ir para a vala, mas eu não cairei sozinho. Ah, deixa eu ver. Você está em Poison, eu não posso tacar. Ah, eu não posso tentar esquivar, é verdade. Vamos lá. Esquivado. A derrota. Ele tacou a Tática Gamer. Ah não, pera. Eu levei 70 de dano do Odor Exótico, tudo certo. Depois eu levei quanto do dano do Poison? Não, você tomou metade do dano do Odor Exótico. Você tomou 40. É, eu levei 40 de dano. Depois eu não lembro quanto do dano do Poison deu. Aí a gente vai levar com uns 10. É 10. Então, 50, agora você tomou 40. Aí você recuperou 20. Agora você acabou de tomar mais 40. Com o meu Odor Exótico. Eu já não sei mais quanto de vida eu tenho, me perdi muito rápido. Eu vou calcular aqui para você, porque de vez em quando acontece, né? 40 menos 10, mais 20, menos 40. Então você tem 80 de vida. Ah, tudo certo. Ok, falando de extra. Ah não, tem que... Tá com um T4 para ver se você me queima. Eu esqueci que mais dois e achei de um T4 nessa batalha. Eu tenho 10 de vida. Sinto o fogo do inferno, que arra de cima tem remorso. Pode me atacar. Ah não, você vai ver a carta de habilidade? Eu tenho uma carta de habilidade que é sobrando. Ah, só para avisar. As palmos estão em pânico correndo de um lado para o outro. Obrigado pela atenção. Eu esqueci desse detalhe. O quão coisa é que é eu usar uma das minhas Super Potion agora? Você pode. Você vai ter que lutar mais de novo? Ah, então a gente usa agora mesmo a Super Potion. Você achou que ia ser só uma batalha? Achei errado. Ah, relaxa. Acho errado, Barney. As palmos aí, se definidas em um GIF. Ok. Você vai tentar me atacar? Tente me atacar, na moral. Boa. Esquiva. Agressive Hoots. Esquiva. Esquivei. Ah, meu Deus. Eu vou morrer por Burn. Eu me nego a morrer de ataque. Você se nega a ser derrotado. Ele é muito negador. Tome mais 40 de dano. Mais meu Poison. Dando 50 de dano. O time você vai curar 20. Então você somou só 30 de dano. E eu morri por Burn. Meu Deus, é muita batalha gamer. Muita foder da matemática. Eu me lembro quando o F disse que Burn era inutil. Agora o Burn foi útil. A vitória. Ele deu 20 de dano. Ele deu 20 de dano com o Burn pra derrotar. Poderosíssimo. Porque ele não conseguia atacar meu bicho. Ele era muito skinny. Ok, vamos ver. Quem que é o próximo? Pode ser eu. Ah, então deixa o Henry. Ok, Henry Chan, tira um fim. Preocupa. Preocupa não, Isau. Preocupa. Você tá espetando um também, o Henry Chan. Um daquilo ali também? Yes. Ok. O Funimun X obliterá. Caragua. Carta de habilidade? Eu coloco. Eu coloco todos. Maluco, veio como. Pronto, paca. Mentira, eu coloco assim. Eu tô trolando. Eu tô trolando. Eu uso a carta de habilidade logo no começo. Eu vou atacar primeiro. Mas as cartas de habilidade eu vou no começo mesmo. Só tempo, irmão. Tem tempo. Além de frigir dano, o preio do inimigo nesse lado. O cara sendo mesquinho no mundo da carta de habilidade. Ah, já tá ali em cima. É só subir o Joaquinho. Mesquinho, velho. Eu dou um exótico. Você não está envenenado. Por enquanto. Envolvidade. Pode me atacar. Tem a piedade. Eu tô preso, gente. Ah, é verdade. Você tá preso. Tem a piedade. Você usa essa carta de habilidade? Você tá acudado pra desprender? Não, é o... É prende por um inimigo, nenhum ramo que é obrigatório. Tipo assim, é que esse é a prisão obrigatório pro ramo. Aí no próximo você já tá ali. Ou é um... Você vai atacar? Então eu tenho que usar a minha carta de habilidade, talvez. Ou será que eu tento atacar ainda mais fogo nesse cara? Não, fogo. Vai em carta de habilidade mesmo. Não faz. Só não é isso mesmo. Triplo Buster, Okada. Ok, 90 menos 20. Ok, tá com 110. Ah não, ele pode esquivar. Ah não, mas é habilidade. A habilidade não esquiva. Ok. Tá, 90 menos... Não, eu acho engraçado você tentando envenenar o fã imune, tá ligado? 70. É, ela é imune, não é verdade. É engraçado, Lory. Ah, o fã imune é perfeito. Continuando. É... Round Extra. Tu bota a carta? Eu ponho só de memes. Sendo bem honesto, eu ponho só de memes a carta. Engraçadinho. Eu vou já fazer... Eu tentei me esquivar do... Ah não, você não atacou normal, tá sério. Não sei que você tinha atacado normal. Ah, eu vou de idealizáutico de novo. Não preciso atacar envenenamento, por quê, né? Então, só 90 de dano. Ai, ai. Pode me atacar. Enquanto isso, o Fannimon só... Só olhando pra ele com uma veia aparecendo na testa, tá ligado? Oh! E agora vem o ataque, né? Sim. É Danf Javelin. Tentei esquivar esse. Vamos, sorte gay, né? Dory, me... Tomei no cu. Eu tava transferindo toda a sorte do Gacha, do Ed, pra você. Tá, 90... Não, se eu quero saber quantitão não vai dar, porque vai ser 90 mais 50% vai dar 130... Entre 30 vezes 2, 270. Você deu um obliterar no Gacha. Eu matava até se fosse um nível máximo, por aí. Você deu um obliterar. Ok, Zao. Sua vez é uma batalha de dupla. Porra. São dois desses demônios aí? Dois desses demônios. É, vou ter caixa de habilidade, só além dele. Tá, o Eimer. O cara quer upar o Eimer. O que é? Vika Volt. Metal Saucer. E... Dá pra fusionar a Fist Deep Charge com a Omega Rogida? Você já tentou? Não. Eu acho engraçado vocês achando que eu vou responder a parada se vocês não tem. Pode que você caia no bait, tipo, porra. Não, eu fiquei de cara, né? Tá, eu vou colocar a fusion, vai. Eu vou me foder de qualquer jeito. Deixa eu ver quem vai primeiro. Ah, eu vou usar minha caixa de habilidade, logo no começo. Quem que eu vou prender, eu não sei. Graça gamer o nome. Eu vou prender o Arrombadinho, o Vika Volt. Eu te odeio. Ok, o meu primeiro Battle Snap Trapper vai atacar o seu Eimer, que vai dar vezes dois. Porra, eu só coloquei os bichos pra morrer em campo, agora que eu vi. Sim, Big Brain, Big Brain. E em seguida... Eu conversei muito isso com o Eric. O meu segundo, ele vai atacar o seu Vika Volt. Deixa eu ver o Veneneno. Ninguém tem Veneneno e o Eimer vai pra vala e o Vika Volt tomou 90. O Vika Volt tá com 10 de vida, no caso. 10? Muito forte. Ah, tá, porque eu já tava reduzindo dois. Tá. Ah, eu vou usar a Fusion. Tem que ser a Fusion com quem? Tem que usar, rapaz. Fiche Deep Charge com o Mega Rugido. Funciona. Ih, caralho. Manda as cartas. Ah, vocês tem que dar nome pra Fusão, pra mim que vai dar a carta de Fusão bonitinha, gente. Só de nada. Ah, tá. Eu tenho 30 segundos, vocês vão, então eu vou pra lá. Mandei. Ok. Então, ela vai dar... Ela vai dar 100 de dano, se você descartar uma carta, vai dar mais 30 e tem 50 por chance de enfraquecer. Nossa. Eu vou usar no... No bicho, que é a única opção. Eu vou descartar... Eu posso descartar o Eimer? Coitado do Eimer. Pode. Já tá morto. Se eu descartar, ele volta depois, né? É, mas se tu descartar ele agora, ele não vai poder atacar nesse raão. Ah, é? Ah, é, ele pode atacar ainda. Então, não. Então, eu vou descartar o Capacone. Eu vou descartar o Capacone. Coitado do Eimer. Pera, Capacone? Capacone. É o meu skill, isso? Ou não tem como. O que você descartou? Fiquei com o sujo. Tem como descartar o Capacone? Ah, ele tá... Não, essa não. Medalhão, não. Medalhão, não. Medalhão, não. Ah, então eu descarto o Machado Vivo. O efeito do Medalhão tá sempre ativo. Nas suas batalhas. Então, eu descarto o Machado Vivo. Ok. Turururu. Então, 130 de dano. No meu Jorginho. No meu Jorginho. Não, 110. Ele tá com 5. Ah, então ele tá com 70. Tá com D2 pra ver se me fraquece. Não, arroba não. Tá com D2. Tá enfraquecido. Rua. Rua? Sorte Gamer. Ok. Pode atacar com seus bichos agora. É... O Eimer vai usar Heavy Body no... No Arrombadinho que tá morrendo. Nice. Pode Arrombadinho. Morreu? Ignora o escudo. Ah, Heavy Body, 80. Vai matar 5. Tá bom. Tá vendo qual é a resistência do meu bicho. É... É... E... Vickavolt não pode atacar. Round Extra. Round Extra. Aham. Ah... Eu não faço porra nenhuma, porque não se empurra nenhuma pra fazer. Pronto. Ah... Round Extra também... Ah... Não. Eu tenho 2 critérios, eu só faço 2 cartas. Eu boto a minha segunda. Desgraça. Tá, eu tenho... Eu tô com o Vickavolt ainda, que ele não tá morto. E eu coloco... Kingler. Kingler, entra em campo. Qual é a casa do Kingler? Tomando? Manda ele. Ok, eu prendo de novo o seu Vickavolt. Vai tomar no cu, Akira, porra! E eu vou dar pra atacar o seu Kingler. Porra, que ódio! E o Kingler tá envenenado. Já é a pavada. Ah não, ele não tem envenenado. Ah não, ele tem envenenado sim. Fiz que eu confundi a B-B-B-B. Ah... Ah, que foda aí a... Ah, se eu não muita maconha. Crab Hammer. Eu vou morrer, mas eu levei você comigo. Tá tudo bem. Tá, tô sem ninguém em campo agora. Ok. Round Extra. Eu tô com 70 de vida. Eu uso um item. Pô. Peraí, você não tem aqui mesmo ou eu tô viado? Exato. Você não esperava pela minha astúcia, Akira-san. O cara usou um item. Lentado. Eu recupero o Kingler. No! Você bota ele em campo? Crab Hammer. Yes, 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 yes. Crab Hammer. Ok. Seus dois bichos vão me foder, mas eu vou foder o seu Kingler antes de morrer. Simplificando o assunto. Sim. Acabou, morreu o Kingler, vica a Volt e só. E o Emer. O Emer evoluiu? Taca ali um D20. Dificuldade. É, não evoluiu. Não, ainda não. Ok. Ele é corrompido no processo. Yes. Ok. O Cris. O Cris. O Cris e a Amélia, antes do combate, vocês veem que eles sempre trocam cartas entre eles. E o Cris, ele foi pra trás pra proteger as Palmon. Ele tá usando dois... Ramersauros, acho que é esse. Esse. Que bicho é esse? Caralho, que Pokémon. Isso é um Bakugan. Isso é um Bakugan. Isso é um Bakugan. O que é que é Bakugan? É um Mon da Vida, tá ligado? Tipo... Mas o rolê deles é outra mecânica. Veja, Bakugan, é legal. Ela continua. Ele tá usando dois Ramersauros. E a... Ah, eu posso ir ao mesmo esse anime. Então, Bakugan. E a Amélia, ela tá usando um Galade e um Gardevoir. No combate. Ela tá batendo enquanto ele tá protegendo. Quando eles mega evoluem. Pode falar. Não, não, não. Não é mega evoluem. Eu que eu tinha pedido deles pra você que faz. Sim, aí eu fiz. Aí eu falei, putz, vou dar pra eles. Aí eu dei pra eles. Yes. A fiada da mãe. É do. É porque... É porque vocês não sabem qual o time deles. Só que faz sentido que quando vocês veem o time deles. As cartas, alguma das cartas que eles têm. Eles entenderam que vai fazer esse título. Eles literalmente tem um monte de Pokémon com duas versões diferentes. É isso. É, eles gostam de fazer duplinhos. Porque eles são brothers. Isso é irmãos no caso, né? Brothers. Brothers. Big Brother. Big Brother Brasil. Ok. Ahn... Todo mundo tá com o D20 de sorte, por favor. Porra, logo... Logo eu. Não, não. Só pra ver quem vai receber a graça do... Do Deus do vento. Não, não é Deus do vento. 18. Ok, o Henry tá na vantagem. Rola pros carinha também. Eu vou rolar, calma. Ai, Henry. Quanto foi o Lucas? Ele tirou 15. Continua dando o F na frente. Não, tem que tacar os meus amiguinhos, ué. O ué, ele tá na frente. Eu disse que ele tá na frente, não que ele vai ganhar. Henry. O menor foi... Tá, Izao e Amélia foram os menores. Depois veio o Lucas. E por último, o Chris e o Henry. Não, veio o Chris e depois o Henry. Meu Wi-Fi me abandona. Aí chega assim, na verdade, eu me fudir. Não, não. Isso era pra descer de outro segredinho, tá ligado? Banana segredinho. Oh, no. Outro segredo. Ok. Eu acho que vai inverter no futuro, hein. Taquem... Ah, não, peraí. Deixa eu ver uma coisa. Agora eu que tenho que tacar um de 20 contra mim mesmo, poderosíssimos. Não fudeu pra vocês. Não fudeu mais. Mas fudeu um pouco. Pô, você tacou dois? Sim, é um do mal e um do bem. É do bicho. Ah, e o pior é que ficou na média, né? É. Então. Vocês veem surgindo das árvores, mais desses Battle Snap Trapper, pra vocês experimentarem. Vocês conseguem ver um vulto humanoide de alguém que parece que está controlando esse exército, mas vocês não conseguem identificar. E vocês veem, vindo da floresta, tipo assim, quase emergido do chão, parece que está enterrado, ele vai subindo. Um Seedling Totem. E ele vai, tipo, é Totem, mas, tipo, vezes... Ahn... 2, 3, 4, vezes 4. Ele emerge do chão e ele vai atacando o Deckard Ramon. Então ele está, tipo, agora uma batalha contra o Deckard Ramon e ele está na vantagem. Graças ao dado. Eu posso ajudar o Deckard Ramon. Eu tenho uma pessoa que quer muito ajudar ele. Muito mesmo. Quem que é a pessoa que quer ajudar? Ela está pronta pra demorar esse Deckard Ramon. Ela está pronta pra sugarar a arma. Taca aí um Destreza, Ramon, pra ver se você chega pra ajudar. Eu diria que quem deveria tacar Destreza é o Bedrill pra sair da presa primal dele. A Bedrill está pensando no momento. Bora com medo. Doze! Doze! Você é interrompido por um poderosismo. Espera, o Snap Trapper. Vamos lá, Harry. Eu coloco a Bedrill na frente. Tadinha do Bedrill, eu já estava até animado. A Bedrill está, tipo, sangue nos olhos, entendeu? Pra que ele... Pra que ele se... Ele tem o foco dele. Uhum. Ok, vamos lá. Onde é o Bedrill? Então... Uhum. Tem que ver quem vai primeiro. Só pra avisar eu dei porções. Eu botei carta de habilidade. Eu também. Ah, porção vocês podem usar só uma. Até, tipo, na próxima combate. Entre intervalos dos combates você pode usar uma. Só pode usar uma? Mas no começo do combate você pode usar outra, como sua carta aí tem que ser liberada. Oh, gente. Acho... Hmm... Acho... Ok. Ok, ok. Acho ok. O João vai começar com 40, 40, 20. Eu boto carta de habilidade, você, Henry. Ah. O João vai começar com 100 de vida. Ok. Eu botei carta de habilidade. Oh. Oh. Porém, a habilidade provavelmente não é o que você espera. Mas, enfim. Sugoi. Mas que é bom, cara. Você é surpreendido. Eu vou tentar fazer picuinhas. Picuinhas. Eu ativo minha carta de habilidade. Vocês estão na segunda wave. É uma nova carta de habilidade. Eu trombo que best. Sobrevivo. 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 Mas eu tenho o meu ataque do bichinho. Vai, bichinho. Vai, bichinho. Ele vai com... Mas eu ainda... Pera, você tá cuidado desse e eu vou prever você? Ah, você tá. Tá ok. Eu sou burro, mas nem tão. Ok. Ok. Eu vou com o meu 90 de dano clássico. Sem nenhum efeito. Eu vou com... 260 de dano clássico. Não preciso nem pensar mais. O bagulho era só te fuder mesmo. Não era ganhar. Você só quer derrubar a Alphanimon. Eu sei sim. Eu tô vendo nos seus olhos. Ok. Não sei de nada. Exau. Tu vai tentar ajudar ou tu vai... Tu vai tentar ajudar a Decadramon ou você vai tentar ajudar o Chris que ele tá enfrentando duas criaturas de uma vez só. Ah, o Chris tá cheio das assessorias. Não tá não. Não, ele tá protegendo as Palmon. E aí ele tá usando dois Rameshauros. Rameshauros é meio fraco. Eu acho que essa daí fica pro Lucas. Porque o Lucas que tá querendo gadear ele, então eu vou ajudar o Decadramon. Que isso, metagame de gado, velho. Tá com estrelas. Tem que criar o metagame de pod, né, cara? Não, é isso. Eu permito. É metagame de gado, tá liberado. Sempre. Sempre. Vai ver se precisa. Puta. Vê, gente, mas... Não, é, crítico. É, o seu, o seu, vai, deu 20 ou deu acima de 20? Deu... Deu 19, mas um 20. Tá, eu tenho que tirar um 20 pra empatar. Não deu. Ok, você chega até o Decadramon que tá lutando contra o bicho. Oh! Oh! Tá, deixa eu ver, só deixa eu ver aqui se o bicho... Quem se fodeu nesse round, ok. Tá. Se a batalha dura um round, eu consigo chegar lá. No round seguinte ou não? Você consegue chegar depois. No round seguinte ou não? Não. Não é meio que tipo assim, o Izao, ele conseguiu passar enquanto você tá lutando contra o bicho. Então ele vai enfrentar o bicho. Ok. Ok. Exaltian. Oi. Oi. Tá, calma aí. Eu tenho que somar uns pontos secretos aqui que eu esqueci de somar. Ah, não, velho. Eu não fiz nada de mal pra... Não, é coisa boa, idiota. Calma. Ah, tá. Então eu gostei. Posso somar. Vou botar o Decadramon e o... O Sidlin. Deixa eu mandar o Sidlin aqui de novo. É, por favor. Ele tá com 720 de vida. Sim, eu vou controlar o Decadramon no combate. Porque ele vai ajudá-la. Tá, então... Ô caralho, não enviou a carta pra um filho. Vamos lá, Decadramon! Eu vou tirar meu Capacom, hein, tá? Só pra avisar. Ok. Caralho, ele é forte contra um ataque fraco contra o outro. Aí é triste. Confuse esses tons. É... Vou colocar os pokémon em campo. Espera aí que eu vou fazer como se cada um tivesse dado um golpe no outro. Tá bom. Tá, então nesse caso... Deu, pode ir. Ele tá com 620 de vida. 620. Tá bom. Caste de habilidade. Eu boto a minha. Eu boto a minha. E já ativo logo em seguida. Uhul. Eu ativo a minha também logo em seguida. Apesar que tu vai me dar de qualquer jeito. Uhul. Ele está enfraquecido. Bucatecrucá. Ai, Deus. Você nos parece com muita macunha. Por que você estava batalhando? Eu esqueci de mandar a cara. Tá, tá. Não, por isso e bade. Espera aí. Eu tô pegando aqui a cara. Sem querer ser pa louco, mas já sento? Eu sinto que vai tomar um Bonk. Seja lá quem for. Não, eu tô vendo quem vale mais a pena dar o Bonk. Mas acho que vai ser o dele, provavelmente. Se for um Kingler, tá ligado? Já era. Isso aí. Posso te mandar a real? Pode. Três, dois, um. Vikavolt está na batalha. O Cals Dramon dele tá derrubado? Não, é porque o Vikavolt dá efetivo. Ok, você toma um Bonk do E-Tropic Blast. Bonk. Tá bom. Bonk. Cara, tá com 60 de vida. Já tive a carta de habilidade, ele tá enfraquecido. Strong, Gurujang. Espera, quem entrou e você ataca primeiro? A gente não tocou o D2. Ah, é? Tem que atacar um D3, né? É, D3. Não, porque tá aliado, tá tipo... Time do bem, time do mal. Daí que entra a mão, ataca junto. Hum. Ok, então nesse caso, o meu bichinho vai atacar primeiro. Quanto de vida... Vó, 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 vó. Quanto de vida tá o seu bichinho? É... 150 menos... Qualquer golpe seu vai dar aí, cara. Ok, eu vou subir mesmo no solo. Me escondi. Se esconda no solo, ficando imune a golpes. E decida quando quer suger para realizar o golpe. Caralho. Ninguém me dá hit nesse round. Acumula a carta de habilidade, Azal. É só a chance. Round extra, bota minha segunda carta de habilidade. Eu também. Eu sujo. Ah, calma. Me dou o suki, não fica a volta. É dano imediato? Dano imediato, carta de habilidade. Pode usar sua também. Não, eu tô falando... Eu tô falando o ataque do Bunginus. Ah, não, eu vou subir Bunginus não. É dano normal. Você tá falando da carta de habilidade que eu nem usei. Eu pensei em usar e eu falei como se fosse. Tô drogado. Eu bando o Fusium. Ok, então Fist de Prud'Jars. Dá 80... Deu. Mais 100. Ui? É 100... 100... Não. Dividiu por metade? 30... É 140... Peraí, o que que você tá falando? Arredonda pra baixo ou pra cima? O que você tá falando, maluco? Arredonda pra baixo ou pra cima. Não, Vist de Pidade é 50 de dano. Arredonda pra baixo ou pra cima? Pra baixo, sempre. Então é 140. De onde 140? O dano total... Por causa do... Ah, não, pera. Eu tô viajando. Tô dando maconha? Tô. Eu tô tendendo... Ó, esse vídeo de Epidaga vai dar 50 nele. Tá, 50, né? É. Aí é minha vez. Que eu vou usar meu Tangle Vines. Ele tá com 520. Ele tá com 570. E prende o Decker Dramon. E te ataca no round. Por causa da carta de habilidade. Ah, é verdade. Eu esqueci de calcular o... Ô, amiga. Obrigado. É o quê? 500, ok. Eu prendi o Decker Dramon. E... E você pode me atacar agora com o seu Vicka Volt. Strong Jowl... 90 vezes 2, 180. Nice. 500 menos 180. 500 menos 180. 320. Quanto? 320. Tá, 320. Ok. É minha turno. Sim. Ah, não. Not My Term. Turno Extra. Na real. É, eu coloco... Cabe o Jorge ali sem matar alguém? Cabe. Vocês estão no mar aberto. Então, bora... Bora, Jorge. E eu ponho o item. Ok, Jorge em campo. E uma carta de habilidade. Jorge em campo, ok. Meu round é primeiro. Eu vou dar o segredinho gamer. Sumi. Tá bom, então. Ninguém me ataca. Round Extra. Eu coloco, tipo, o grass do Jorge. Ele vai dar mais 50 de dano. Tá, né? Mais 50? Não tem mais nada pra fazer. É, porque são duas... É uma carta de habilidade e um item. Ah, é verdade. Você deu o... Não, mas é 50 de certo. Eu tô usando o... Ok, vamo lá. Ele volta a dar o 100 de dano... No Decker Dramon. Que vira 200. Ok, pode atacar. Destroyer Hawk. Ah, 100 de dano... 150. 150, obrigado. Porque eu tô... Meu cérebro tá como? A 2 FPS. Ele tá com 320 menos 150. 170. 170. O Decker Dramon vai dar Crocodile Missiles. 100 de dano. E chancezinha de dar Burn. Not Burnhead. Mas ele tá com 70 de vida. Olha o Diestra. Eu acho que eu não tenho mais nada pra fazer. Eu não tenho nenhuma... A única habilidade que eu tenho é fuso. E não tem nada agora. Tá, então você não faz nada. Então vai o Jorge, né? Tá, o meu golpe final antes de ser obliterado vai ser um... Um prisão de raízes no seu Caos Dramon. Prisão de raízes? O que é que isso faz? Ok, não te prendi. E você me derrota. No. Vamos lá. Lucas Tian. Oi. O que você faz? Eu vou em direção ao Chris. Oh, tá com destreza. No. O gado do Nemoai. É claro. A gente trabalha tá enrolando. No. No. Morra. Aparece 5. Você é enfrentado por 2 deles. 2? Carta de habilidade em campo. Carta de habilidade em campo. Deixa eu ver só quem vai começar antes. Carta de habilidade em campo. Eu posso usar... Eu posso usar... Eu vou usar duas criaturas ou só uma? Duas, obviamente. Então tá tudo certo. Quem você bota em campo pra ver quem eu vou usar minha carta de habilidade. Que é bom. Como a gente ia botar no campo? Só tem uma resposta óbvia. Muita maconha. Abram o caminho. Ok. Carta de habilidade em campo. Ainda estou, mas eu botei a minha também. Tá, mas eu ativei a minha. Eu dei os 50 de dano e prisão nela. Eu ativo a minha. Ou não. Jan Defender. Jan Defender. O cara só vai usar essa. A carta mais... Pô, parei. Tá, deixa eu ver quem vai atacar primeiro. Você não sei se eu ataquei. Taquei é você e o seu ataque é primeiro. Pode me obliterar. Agressive Hoots no 1. Vai ficar com 20 de vida. Ah não, tem ao menos 50%. Então os dois vão falecer. Eu dou meus danos finais antes de ir embora. Calma, calma, calma. Tá, nada aconteceu. Mas que eu prendo e paraliso. Imagina o poder gamer. Os meus dois vão atacar a sua... A sua Angelmon. Vai derrotar ela, pelo menos. Você lutou bem. A sua Angelmon, ela foi mandada com a quarentena. Lucas. Falta o molde. Lá vamos nós. Agora a porra fica séria. Eu acho tão bonitinho quando vocês acham que vai saber o que vai acontecer. A melhor coisa foi a Everstone totalmente ignorada. É o fundo, mas tudo certo. Você comprou ela? Eu não lembro se você falou no grupo do... Escrevendo. Eu não lembro se você tem comprado no jogo. Ah, eu comprei no jogo? Agora é até questão. Eu lembro que você mandou mensagem. Ah, eu vou comprar. Mas na sessão eu não lembro em nenhum momento. Você falou, não. Eu vou gastar muito dinheiro. Eu descontei meu dinheiro aqui. Eu acho que você descontou porque você falou no grupo e não falou aqui. A gente recupera então a grana. A gente recupera então a grana. Pode recuperar a grana. Porque eu não lembro se você tem falado durante o RPG. Eu posso rolar o dado de boys e o dado dos dragões? Gente, Everstone. Gente, é isso. Eu joguei 300. Eu já joguei 300 RPGs. Recuperante. Todo mundo está com sorte. O last dadinho para ver o que acontece aqui. Ih, bugou. Oh, meu Deus. Tá, eu e o Exalco. O meu e o Exalco ficou junto ou separado de vocês? Então tá. Vinha dois. O meu foi longe. Ah, então tá. Não, pra mim eu já fui um. Tá. Você foi vinte e dois. Eu fui vinte e dois. Eu fui dezesseis. Ok. A última vai ser Amélia. Eu fui eu e a Amélia agora. Penúltimo Lucas-chan, né? Não. Exal-chan. A Amélia foi em último agora? Não, a Amélia foi em último. Oh! A Akira a gente pode rolar o dado dos nichos? A Amélia era o primeiro antes. Agora ela é o último. Agora eu fiquei confuso. Tanto faz. Na verdade, qualquer uma das ordens você vai ficar em primeiro. que não é a coisa que eu tô medindo. Então foda. Sim. É só porque eu não decorei a ordem. Eu só fiz. Não. Esse que vai ser de um, esse que vai ser de outro. Eu agora. Eu não fiz uma ordem fixa pra ele. Ah, tá. Ah, Akira, o dado do boss lá, eu rodo de boss ou de sim? De boss? Verdade. O SIG. E vocês podem rodar os bichos que se enfrentaram. O Lucas enfrentou três. O Zaw enfrentou dois. E o Henry enfrentou... Dois ou três, Henry? Dois. Dois? Dois. Talvez. Mas o Henry enfrentou dois, mas o boss. É, eu enfrentei dois, mas o boss. É, o único que enfrentou três foi o Lucas. É, eu deixei de enfrentar três, porque foi dois mais o boss. Não, não. Três, bicho do mesmo. Foi um e o boss. Sem ser o boss, pra ligar. Foi um e o boss, na verdade. Eu não sei o exalto. Tô com 142. No hora que vocês derrotam o Big Dragon lá, os bichos começam a recuar, os outros dragões. Começam a se esconder. E o Chris, ele começa a tentar acalmar os palmãozinhos, que estão chorando. Vou ajudar ele. Eu vou ajudar. Todo mundo vai brincar com a sua mão pra acalmar ela. E o Decker Dramon, ele agradece vocês. Deixa eu tirar a música de boss. É bom, né? É, tipo, tá muito animado pra parada que não é nada. Ué, a gente tá maior aqui, a cama do palmão, maior evento. Ou não, fiz merda. Só tem uma coisa que eu posso fazer com esse dinheiro agora. A Kira-san fez merda-san. Não vi não. Só tem uma coisa que eu posso fazer com esse dinheiro. Eu tenho uma coisa que eu posso falar. Eu olho o meu galo de noite pra ver a quarentena. Você ainda tem 15 minutos. Não sei. Mas só que, tipo, não alterou nada. A situação ainda tá ruim pra ela, né? Sim, você tem que puxar informação. Eu vou olhar minha taxa de obscuridão. Ah, 90% se mantém. 90%. Ok. E o Lucas tá agora a zero. Parabéns, Lucas. É purificado. Como? Corrompendo um anjo. Tá tudo certo. A minha tá quanto? No máximo? 130. 110. 130. Opa, 110. Opa, opa. Ok. O Decker Dramon, ele agradece vocês. E ele fala que vocês são bravos guerreiros. E por isso, ele vai conceder uma benção pra vocês, de certo modo. Ele se abaixa e ele sente o seu Suicune, que ele tá sendo corrompido. E ele pede pra você liberar o Suicune. Ah, Siba, solta o Suicune da quarentena. Tem certeza? Apesar que tem um bicho muito mais foda que a gente falando isso, mas eu solto aqui, você não... Pera aí, Siba. Um doido, irmão. Não temos muito tempo sobrando. Na verdade, temos 13 minutos. Gata estranha muito tempo. Para de ser mesquinha. Eu tô só fazendo o trabalho. Eu tô vendo que são 14, tá bom? Ela libera ele e ele tá, tipo, quase todo manchado de preto, vamos dizer assim. E o Decker Dramon, ele, tipo, estende a patinha dele e ele começa a flutuar até as patinhas dele. Ele libera uma, tipo, um pózinho mágico, esse outro Suicune. E... Alguém, colhe aí pra mim a OFT do filme do Celebi. Não. Um pó e virilim pintou. E ele vai se perdendo o brilho dele enquanto ele faz isso. E esse brilho vai caindo nas palmons e elas vão lentamente, tipo, evoluindo para Togemons ou Lilimons. Enquanto o brilho não cai não. E o seu Suicune é purificado. Entretanto, porém, todavia, o Decker Dramon vira um Decker Dramon comum agora. Ai, Suicune, eu tava aqui preparado pra virar aí, gente. Não! O que que você fez, não? Ah, só... O Petri vira um Decker Dramon. Ah, não, então fica legal. Se ele não... Não, eu tô aqui o... A melhor coisa é todo mundo, não, eu. Gente, ele não morreu ainda. Eu também não entendi, porque todo mundo ficou achando que ele... Ele sacrificou o poder dele pra isso, tá ligado? Não, não, ele não tem mais o Big Power dele. Ele é normal. Ele ainda tem consciência? Tem. Ah, tá ligado. É, eu chego assim, eu pergunto pro Decker Dramon se ele tá bem... É, não se preocupe, gente. Tá meio diferente. E aí, gente? Eu apenas perdi uma força do meu poder. Mas... Garanto que... Com as mudanças que vêm acontecendo, ainda protege... Não, eu, com a ajuda das Palmos, vou proteger o Dragão. Mas você ainda vai conseguir se... Um dia, não é? Nada que mil anos não resolva. Olhando a minha esperança pra ele. Nada que mil anos não resolva. Ok. Eu chego, vou ficar lá, consegui comer isso. O Suicurne agora, ele tá bem mais animado, ele tá triste morrendo. E ele, tipo, começa a pedir carinho pra você. Carinho pra ele. O Decker Dramon... O Decker Dramon... Eu acho que você... Eu acho que você... Eu acho que você ainda dá a marca dele. Não sei. De se é a carta fraca ou não. É, 180 a carta dele agora. Eu não vou dar a carta não. Enfim. Eu pensei que você já tinha mandado, eu pensei que você tinha salvado. Não, esqueci. Como um bom... Um bom, parece ser um jogador. Enfim. Enfim, é hipocrisia. Ok. Você e o Decker Dramon... Ele começa lá. Viajantes, me acompanham. Eu levarei vocês até o dragão. E o portão se abre. E vocês veem que a parte depois do portão, a floresta é bem mais densa. E tem várias escrituras em tudo que é parte do chão e rocha. A Amélia tá surtando, tirando foto. É. Não só ela, então. Peguei no momento exato pra fazer assim. Que isso, o Abrão tá tentando me subornar emocionalmente no privado, né? Caralho. Ao vivo. E a cor, gente. Ao vivasso. O Decker Dramon, ele vai guiando vocês. E vocês veem que... Nessa floresta... Eu fechei a parada porque eu sou um pouco burro. Tem várias criaturas que elas são dragões que conseguem escapar. Camuflar. Então vocês veem eles olhando vocês. Eles se camuflam. Eles vão mudando de ponto em ponto. Enquanto eles ficam, tipo... Meio que cuidando a vocês enquanto anda. Só esse incógnito? O que tem? Sim. Só vários desses incógnitos. Por que tem um Ghost no coisa dele? Era pra ser coisa? Deixa eu notar aqui. Eu não entendi o que tem um... Mas pode ser, fantasma. Opa, eu marquei um Ghost. A camuflagem dele. Ah, o marro, tipo... Do incógnito. Era pra ser Dragon, Planta e Poison. Mas eu errei. Boost fica uma zaralhada de tipo. Pois é. Não. Continua. Vocês vão avançando em direção ao cristal onde fica o dragão. E lá vocês veem tipo... O dragão é tipo gigantesco. E ele é como se fosse uma... Vocês veem a cabeça dele, mas o resto do corpo dele tá todo deitado no chão. E a floresta fica tipo toda... E a vegetação fica toda em cima dele. Tipo, ele é como se fosse parte da floresta. E vocês veem a cabeça dele, tipo... Olhando vocês. Oi. O que fazem aqui, viajantes? Nós viemos aqui para tentar resolver o problema do... É o dragão do quê? Do leste? Do leste. Do leste. Do dragão do leste. Leste. Ah, tá. Nós viemos aqui resolver o problema do dragão do leste. Ele perdeu sua bola de poder. E tá furioso. Ele tá querendo começar uma guerra. Bem, eu não tenho informação alguma de onde foi parar a espera dele. Puta. No momento eu penso. Puta merda. Ao contrário do dragão do leste, ele não tem uma aura intimidadora. Ele tem até uma aura bem receptiva. E que tranquiliza o coração de vocês. Aqui ainda tem... Aqui tem mais escrituras? Bem, esse lado da ilha é como se fosse todo um antigo tempo. Onde eu morava. Tô só perguntando se aqui também tem escrituras igual a sala do dragão do leste. Que não falou nada sobre isso, entendeu? Tem todo local. Eu falei que assim que você entrar, você vê tudo que é pedra e coisa do chão. Assim? Não, é desde a barreira até o dragão. Eu posso tirar a foto das escrituras. Não, você tá tirando igual maluco. E a Amélia tá tirando igual maluco. É porque da última vez o dragão do leste tava meio puto. E aí... Não, é porque, né? Eu acabei de falar. Ele tem uma aura bem receptiva e é que acalma vocês. O dragão do leste não, era tipo... Por isso que eu fui perguntar. Ah tá. Ok, tudo resumindo. Vocês vão perguntar mais algo? Eu tô tentando recolher as informações que a gente ganhou na minha mente aqui. Você sabe alguém que possa ter alguma ideia de onde possa ter ido parar isso? Bem... Creio que... Se foi algum de meus irmãos... Foi o... Deve... Pode ter sido... Peraí que eu confundi aqui. Qual o nome dele? Nomezinho, por favor. Pode ter sido o dragão do oeste. O mais novo. Talvez ele tenha feito uma brincadeira de mau rosto. Mas se vocês querem mais informações... Eu aconselho vocês a irem ver o meu irmão mais velho. O dragão do norte. Ele é bastante sábio. E garanto que ele deve saber o que pode estar acontecendo. Algum outro viajante já passou aqui? Em minhas terras, nenhum viajante passou. Droga. É que o dragão do leste falou que foram outros cinco viajantes que fizeram isso. Como eu disse, em minhas terras, ninguém novo chegou além de uma criatura. Mas garanto... E a pessoa que fez o golpe ou ataque, recentemente. Que tipo de habilidade o dragão mais novo tem? Ele tem alguma habilidade ilusória? Ou... De criar algum... Objeto animado? Como se... um golem? Meu irmão mais novo tem a... A bênção das águas. Ele pode, talvez, encontrar dessas pessoas que você falou e ele pediu pra eles. Ok. Mas o que ele faria com tal artefato? Talvez, como eu disse, pode ter sido uma brincadeira de mau gosto. Ok. Muito obrigado pela sua ajuda. Tomem cuidado, viajante. Tira uma última foto. Tira uma última foto desse negócio em volta. Enquanto vocês veem a foto do negócio, o Cris tá tirando foto com o dragão. Ele puxa a irmã pra tirar foto com o dragão. Tipo assim, a cabeça gigantesca. Eu vou lá também. Tirar um selfie com o dragão. Eu vou lá também. Claramente o quê? Calmo, porém, com uma pitada de medo. Porque coisas grandes me assustam. Ainda mais dragões agora. Tirar uma foto do dragão e pegar a carta. Stonks. O Lucas. Queria dizer, quando eu vejo que o Lucas tá indo pra foto. Ele fala, gente, todo mundo junto. Ele junta todo mundinho. Liberem as criaturas. O palmão. Tira foto pra nós. Ele ensina como a palmão se você tirar foto. Eu tiro todas as criaturas que eu posso. Vocês tiram meio que todas as suas criaturas e organizam assim, facinho. Vocês pedem uns 10 minutinhos pra organizar a putaria de gente. E vocês tiram a foto. Parece só o olho do dragão atrás, porque ele é gigantesco. Parece meio que os dois olhos dele, assim. Os dois olhos e o nariz. Exato. Eu ia me perguntar, tá a Amélia se escondendo no lado esquerdo ou no direito? Eu ia me perguntar, tá o lado da Amélia? Cris, escudo humano pra timidez das pessoas. Ninguém pode me provar o contrário. O Cris fala. Então, rapaziada, pra onde vocês querem agora? Eu acho que... Quanto tempo falta? Que horas são? Agora são? Não, o Cris olha no coisa dele. São 17 horas dos 8. Quase os 8. Mas ainda temos tempo. Eu acho que a gente poderia dar uma passada no dragão... No dragão do norte. Porque aí ele pode nos dar mais informações pra gente ir mais preparado pro dragão do oeste. Verdade. A Amélia, ela começou a falar. Ah, eu concordo com a ideia. Acho melhor a gente adquirir um pouco mais de informação. Um pouco essa de informação nunca faz mal a ninguém. Exato. Na verdade, às vezes sim, né? Mas... Enfim. Então, vamos pra... Pra ilha... Caralho, eu peguei? O que é o nome da ilha? É a ilha caralha. Ilha caralha. É, a ilha caralha. Qual o nome da ilha caralha? Não sei, é a ilha aqui em cima. Achei. É do norte. A do norte. Eu acho que é a ilha dos raios. É a do norte. Sim, a superior esquerda é a do norte. É dos raios ou é da tempestade? Eu não lembro. Tempestade, vulgo raios. É tempestade? É, trovões, tipo... Thunderstorm. Ah, tá. Tempestade de raio. Lá tá o tempo todo com Thunderstorm ativo? Sim. Nossa, eu vou de... Eu vou de querubimão. Na maior delícia. Eu subo no rato do querubimão. Eu vou com ele também. Se ele tá contando querubimão, quem sou eu pra discordar? Eu durmo na palma dele. Eu solto o Jorge e eu... Aqui, pra vocês, um presente que deve ajudar vocês. Vocês veem ele, tipo, levantando um pouco o braço dele. Isso já causa, tipo, quase um terremoto na ilha. Meio leve. E sai, tipo, debaixo do braço dele um cristalzinho voando de... E o cristal chega até vocês. Vejo que vocês são jovens de bons corações. Então, por favor... Evitem essa guerra. Ok. O Thunderstorm, ele ativa. Então, tipo... Se tiver ativo, já ele é imune, tá ligado? Tá de boa. Ele é imune? Ok. Sim, porque... Mas, tipo assim, vamos dizer assim... Porque, vamos dizer, no primeiro round, você vai usar o golpe e você já ficou imune. Então, o dano dá sempre no final do round. Então, você não daria... Então, pode considerar aqui, tipo, como se já fosse ativo. Vocês veem... O Thunderstorm normal é um especial. A Amélia e o Cris, eles se aproximam do grupo de Palmos. E eles vão conversando com elas. E vocês veem que eles pedem pra... Pra... Viajar com algum. Pra se tornar amiga deles. Pra... Pra... Ajudar. E cada um captura duas. Caralho. Vai ser real. Se fosse assim, vamos levar metade da vila, galera. É isso. Eu oro triste. Ficha assim. Vocês podem pedir também. Vocês meio que protegeram. Eu gosto. Eu abraço o Isau pra reconfortá-lo. Tem... Quais... Depois da minha parte, porque eu passei muito tempo em contato com o ser humano. Tem quais... Tem o quê? Tem palmão, tem... Palmão, Togamon e Lilimão. Palmão, Togamon e Lilimão. Vou perguntar... Nossa, a próxima vez que eu pegar vai corromper direto. Puta que pariu. É verdade. Ah, e se eu pudesse pegar uma... Se eu pudesse pegar uma Lilimão agora... Eu vou chegar nelas e vou perguntar. Alguma de vocês quer vir comigo? Vocês veem, tipo, várias... Eu escolhi, eu escolhi... E elas ficam brigandinho entre si pra ver quem você vai levar. Nossa, agora eu quero levar uma também. Foda-se. Vou falar, a primeira que chegar em mim, eu levo. A primeira que me dê um abraço, eu levo. O Izal começou uma guerra entre palmões e diássimo. Tem alguma que fica triste no cantinho? Não, são todas meio que, tipo... Eu vencerei! Não, mas, tipo, depois que perder... Ah, tá, se eu esperar... Ok, não. Se perder tudo, eu acho que eu meio tristinho. Eu vou esperar também. Quem chega ne mim? Chega uma palmão. Eu vou abraçar ela e vou falar... Quer? Vamos? Sim, qual era? E ela sobe nas suas costas. Eu vou... Eu me aproximo da palmão 42. Eu vou capturar nela. Eu pergunto se ela quer vir comigo. Eu vou capturar ela. A 42 aceita o imposto. Exatamente a 42. Oh, yes. Eu quero ir na 74. Até que eu estou indo na minha vida. Eu vou nascer em 7. Não, pera. Você foi na quem venceu. Qual a palmão ganhou? Ok. De 70 já é muito, Henry. 70 não é muito longe. Vai até 40, 50? Possível? 53. Não, 40, 50. Não acima de 50. Máximo 40. No máximo 50. 50 é cravado. A última. Você vai na última que estava mais tristezinha e você chama ela para ir contigo e ela vai. Pode mandar a foto da palmão aí, a carta da palmão. O Cris fala. Rapaziada, eu tenho um pedido muito sério para a gente fazer. Que é... Togamon, segura... Tira a foto para a gente. Todo mundo vem para cá, por favor. Todas as palmões presentes, por favor, nessa foto. E tudo, tipo... Ficam assim um monte de palmãozinha na frente de vocês. Dito que as que vocês capturaram. Literalmente. Literalmente. A gente está num jardim de flores agora, galera. Oh yeah. Sim. E elas são, tipo, cada uma delas, elas tentam, tipo, tirar foto e meio que uma se tapa a outra. Elas são todas bem brincalhonas. E a foto é tirada. Eu vou olhar para a palmão com o olhar, tipo, enfim, de volta ao início. E um pouquinho de depressão também no... Todo mundo chega e dá um sapinha nas costas do Izao. Pela primeira vez, eu ponho a mão no braço dele. Dessa vez, reconfortante. Não só respeito o mútuo silencioso. Dá cinco segundos, eu solto. Porque é mais que o meu tempo com contato humano não me permite ficar. E depois disso, eu chego para a palmão que estava com ele. Eu chego assim, eu falo. Eu chego assim, falo baixinho para ela. Ele está passando por um tempo difícil. Se você pudesse desconfortar ele, seria ótimo. Deixar comigo, ela vai dar um joinha. Eu mando o joinha de volta para ela e dou um pet-pet. E volto para mim. Bater em seu palco. O Chris fala... Então, rapaz, é melhor a gente ir voando? O que vocês acham? É o que? O tempo vai correndo, vamos lá. Vamos. Partiu evitar guerras. Ok. Dragapult, ele usa o Dragapult e Staraptor. Ah, Staraptor. Então, a Amélia está montando o Dragapult. E o Chris está no Staraptor. Vocês vão montar no quê? Eu vou no querubimão. E aparentemente, alguém está roubando-me. Eu vou no querubimão com ele. Ou não. Sem tempo de mão. Ela está no Staraptor. Ela escolheu o Staraptor. Não, a Amélia está no Dragapult. Ela é mais bad. Não, já volto. E você está indo quem? O upgrade de Gauntlet para fazer ainda. Vocês receberam três cristais. Vocês podem se dividir. Cada um recebeu três? Não, cada um recebeu um. Vocês no geral recebem um. Cada um recebeu... Eu tenho três cristais agora. Eu queria saber se tem algum upgrade geral na Gauntlet. Nope. Nope. Então, eu vou fazer algo que talvez eu me arrependa no futuro. Porém, contudo, entretanto. Eu vou para a Lutada de novo. Lutada está no nível máximo. Ok. Não, o nível máximo é 250, não é não? Não. Está no nível máximo. Ah. Ele é o homem. Captura tudo. Eu peguei nessa de novo. Ok. Eu caí. Não, travou o Discord. Mesmo ou tem alguma coisa que libera quando chega no 4? Oi, oi. Deu uma travada aqui. O que aconteceu? Perguntei para a Ciba se tem mais algum upgrade para o lutador ou não. Isso era o máximo. Chegou 250? Chegou. Você está no máximo. Clap, clap. Que orgulho. Tem mais algum upgrade? Isso ou não? Só acabou, meu. Curiosidade. Acabou. Acabou. Só isso. Não. Não. Não tinha secret. Calma. Minha vida é uma mentira. Ok. Simbora time, o Chris fala. Eu vou levar a palma no colo. No querubimão. Ok. Vocês vão em A1. Vocês fazem a viagem. E agora são 7 horas. E já está de noitezinha. Vocês chegam próximo à cidade. E vocês veem que a cidade é tipo... Eu esqueci de mudar o ambiente. É uma... São várias casinhas normais. Vamos dizer assim. Meio rústicas. E... E... Mas são bem normais dessa vez. Não tem nada de mais. Vou colocar. Estou botando coisa rana. Quando vocês vão se aproximando. Vocês conseguem ver quem são os moradores da cidade. São vários era horinhas. Bem. É o que que aconteceu? Os moradores da cidade são 0 horas. Caralho. Vários lendários. Algum chame. Não. Droga. Vocês estão pousando. A gente chegou. A gente já está longe. Não. Vocês pousaram meio longe da cidade. Mato? Não. Vocês podem me tacar. O que aconteceu para impedir. O que aconteceu para impedir? Acho que a gente devia ter tacado o mato na ilha da cidade. Mas enfim. Mas a gente não tacou não? Não. Tipo na saída de lá. Mas enfim. Mas enfim. Verdade. Porque tinha alguém que podia estar lá. E bem interessante. Mas enfim. Não achei porra nenhuma. Acho que eu caí num buraco na verdade. Não. Vocês acharam poderosismos? Vocês estão andando. E vocês acham uns pichuzinhos. Só que a minha internet não quer estar afim de colaborar. Então vai demorar. Foi. Tem. Foi só reclamar um pouco. Porra. Ninguém liga para pichu. É isso. Porque a casa do pichu é diferente, né? É por causa que é feita no aplicativo atualizado do Izal. Porque o app atualizado. Ele faz essa carta nesse novo modelo do RobiZal. Entendeu? Aí. Agora que o Izal conseguiu deixar certinho. Ele vai refazer para ficar bonitinho. Eu vou refazer. Me matar de fazer carta no caso. Simbora. Vocês avançam até a cidade? Aham. Vocês vão se aproximar da cidade. São tipo. Tem muito zero a hora. Eles comprem menos. Ah. Boa noite.